Bichos, bichos, eu estou aqui minhas bichos, ó, um cenário aqui diferente, espero que fique bom porque o cenário é novo, o cenário não é novo não, gente, eu fiz uma improvisação aqui só pra trazer pra vocês aquela make, minhas bichos, que vocês pediram, que é a make das 20 músicas, tag 20 músicas vocês falaram que adoraram, eu falei, eu não posso deixar de fazer essa make pra minhas bichos, né espero que a luz esteja boa, não esteja estourando demais, mas é isso, gente, então vamos lá, né estou aqui com a minha cara pálida, como sempre, ai meu Deus e, gente, aquela make não tem segredo nenhum, é apenas uma paletinha e eu fiz aquele olho maravilhoso, gente sério, de verdade, então vamos lá, eu vou fazer a pele, a pele, gente, não tem segredo, né já mostrei pra vocês aqui, tem um vídeo de pele perfeita, já fiz várias vezes a pele com vocês então essa parte eu vou pular, só vou mostrar pra vocês que base que eu vou usar e o pincel, eu vou usar essa base Studio Fix da MAC e um pincelzinho flat top ah, o kabuki, né, que vende lá na lojinha paletas, pincéis e companhia vou deixar o link aqui embaixo, então vou fazer a pele, passar a base e... minha sobrancelha, né, porque eu não consigo, gente, me maquiar se eu não fazer minha sobrancelha direito gente, tá um calor aqui, deixei ligado o ventilador, então se o barulho estiver estranho, é o ventilador e aí, gente, eu tenho que fazer minha sobrancelha, não dá certo se eu não fizer minha sobrancelha que esse aqui é o duozinho de sobrancelha da X6, mas já tá até acabando, gente, olha que triste e aí, ó, eu já mostrei também como que eu faço minha sobrancelha, sem segredo só vou preenchendo mesmo com sombra porque, gente, não tenho muita paciência, porque sobrancelha dá trabalho e sem muito segredo aqui e é isso, gente já fiz minha sobrancelha já tô uma pessoa diferente, mas ainda essa boca aqui, ó não gosto de passar base na boca, gente não adianta, não gosto, acho que minha boca resseca fica craquelando, mas eu passei a base, né, pra ficar tudo uniforme aqui agora eu vou passar essa base de sombra, sabe da NYX que tá meio estourada a luz, né, gente eu acho que tá misturada aqui, a 03 e eu gosto, gente, de passar lá na pálpebra inteira porque eu tenho aqui essa parte muito escura meio manchada, assim, sabe e aí eu gosto de cobrir isso bem pra ficar bem bonito a sombra aparecer somente a sombra não aparecer a minha mancha que senão eu vou ter um ataque cardíaco aqui agora gente eu lembrei que eu ia contar pra vocês mil desculpas pelo vídeo da Tag 20 Músicas porque tive que tirar algumas músicas eu não sei como se alguém souber como que coloca música aqui sem dar problema com os direitos autorais me falem, gente porque eu adorei fazer essas coisas, assim, vídeo de música e tal minhas músicas preferidas playlists, esse negócio que eu tô doida pra fazer só que eu não sei como passar sem aqueles direitos autorais bloquear meu vídeo e tal então se vocês souberem como que faz isso, gente me dá uma dica aí me dá um toque que eu não sei minhas bichas tá difícil eu tive que tirar o vídeo várias vezes por causa que tava dando problema lá foi bloqueado e tal então, gente mil desculpas teve algumas músicas que eu tive que colocar ali, ó sem áudio mesmo foi triste mas então se vocês sabem como que coloca deixem nos comentários como que coloca músicas sem direitos autorais bloquear o vídeo, tá, gente por favor então, gente, ó a paletinha aqui que eu vou usar hoje é essa daqui da Sephora que, gente eu recebi lá da lojinha putz, eu não lembro o nome da lojinha, gente agora meu Deus esqueci o nome da lojinha acho que não tem mais online eu vou usar apenas essas duas cores aqui ela é linda e depois no côncavo vou usar essa bom, meus bichas é um segredo, né eu vou pegar um pincelzinho assim, ó desligo e as gato vou pegar bastante essa sombra e vou depositando em toda a palpa o legal dessa sombra, gente que quando você deposita ela ela fica mais escura ela é super clara aqui mas quando você, ó deposita ela no olho ela é um tom de bronze maravilhosa e eu vou passar um pouquinho acima do côncavo, tá eu quero brilhar, querida eu quero brilhar não quero passar estresse olha que linda, gente tem um fundo escuro não sei explicar isso, não só sei que eu adorei essa sombra aqui essa palha brilha muito bom, gente, não fiquem preocupadas porque eu passei assim da linha do côncavo agora eu vou pegar um pincelzinho assim de esfumar e na mesma palhetinha eu vou usar esse tom de marronzinho aqui que é lindo vou pegar e vou começar a esfumar, gente sem segredo nenhum eu fiz desse mesmo zoetinho é a mesma coisa do vídeo do 20 músicas eu vou espalhando isso aqui vou esfumando tudo e vou jogando bastante pra cima vou pegando sempre o marronzinho dar uma sopradinha, ó e esfumando as bordinhas sem muita frescura, gente sabe? sem ser muito delicada não porque eu não tenho paciência com isso sabe? hoje é uma maquiagem bem rápida já basta porque demora eu sou muito perfeccionista e aí, gente demora demais, ó já vai esfumando tudo isso aqui trazendo pra cá pra cima um pouquinho que eu gosto e você faz do jeito que você quiser minha filha ó eu jogo um pouquinho pra cá também adoro amei essa sombra eu gosto adoro isso é de gosto eu adoro passar a mesma sombra que eu passei na pálpebra a mesma aqui tem o brilhozinho a mesma que eu passei passo bem aqui embaixo eu gosto que eu acho que tem um efeito de olhão assim, ó abre o olhar tá vendo? eu gosto desse estilo mas não é necessário porque quem não gosta não precisa fazer, né, gente? estou mostrando aqui a maquiagem que eu gosto de usar bastante muita gente falou que ficou bonito então estou aqui reproduzindo pra vocês mas aí, ó é de gosto, né? maquiagem vai muito de gosto agora, meninas vou usar esse cílio postiço aqui que é lá da lojinha paletas pincéis e companhia e a colinha que eu vou usar é essa da Yenvy daqui de New York eu tenho esse meu iluminador aqui da Make B que eu gosto de passar no rosto e eu gosto de passar essa última corzinha que é a mais clara abaixo da sobrancelha então eu vou pegar um pincelzinho assim, ó bem fofinho fofinho não, durinho, né? e vou passar somente abaixo da sobrancelha gosto de passar porque ele tem um brilho bem bonito nada muito cheguei nem muito branco nem dourado demais um tom de begezinho assim, meio puxado com amarelado não sei, gente eu adoro esse iluminado passei aí agora só volto um pouquinho com aquele pincel mesmo assim, de esfumar mas não passa mais sobra, ó e só dá uma esfumadinha aqui pra não ficar nada marcado viu, minhas linhas de base, tá? eu vou passar esse corretivo primeiro esse aqui é o da Natura aquele aquarela que eu usava direto nos meus vídeos só que ele é muito branco e agora eu não estou usando mais tanto corretivo branco assim eu misturo ele e a base da MAC muito contorno fiz o contorno no nariz e tal e usei esse aqui que é o Harmony da MAC, tá? queridas o negócio é chique e pra ficar com aquela cara de top model de passarela tem que ser, ó bastante não economizo no produto tá? o negócio é caro mas, ó taca, minha filha pode tacar tô passando em cima da base porque depois eu vou passar o pó e aí vai ficar não vai ficar tão forte sabe? não tão marcado então, ó pode tacar, minha filha taca nessa cara essa cara de bolacha gorda de lua já me chamaram e falaram que minha cara tá muito inchada esses dias tô comendo demais gente, pelo amor de Deus ó taca aqui taca na testa também, viu? se tiver testão de malafacão que nem eu, assim, ó taca pra disfarçar que você tem testão tá? aí se você tiver demais aí, desculpa aí não tem jeito mesmo, né? aí se tiver demais eu adoro esse pó da recoste é o Beze Beze, claro taca na cara inteira porque eu sou dessas gosto de pele de boneco de sede como vocês já sabem ó, tá vendo como já deu uma uma clareada olha a diferença tá vendo? né, gente já fica já mais natureba natureba não, né? não fica tão forte porque natural aqui meia ficar essa cara de cera aqui massa corrida por não tá natural, né, Thaís? pelo amor de Deus e agora o iluminador da Make B que eu gosto bastante gosto bastante o iluminador que eu gosto passo no nariz também eu gosto do nariz bem, bem, bem bem iluminado não quer pra falar que tem narizinho minhas bichos o principal da Make é o batom que eu estava usando naquele dia que foram dois da MAC um é o Velvet Teddy que é o mais claro um pouco mais claro e o outro é o Taupe Taupe e tal e o outro é o Taupe eu acho Taupe se fala Taupe tá escrito Taupe aqui mas se lê de outro jeito né, acho que é Taupe que é um pouco mais marrom tá vendo eu venho com esse mais marrom saúde meu povo ó capricho nesse mais escuro agora o Velvet Teddy em cima passa na boca inteira gente, os bichos vocês estão me mostrando essa make é uma make que combina com tudo, queridas todo mundo falou dessa make eu fiquei me sentindo a diva que você quer copiar tá, querido que eu não sou obrigada gente, desculpe se a luz estourou muito aqui nesse vídeo mas é que infelizmente eu não estou no meu local de gravação sabe, no meu estúdio então eu tive que dar uma como que eu falo, gente meu Deus do céu eu não sei eu tive que improvisar isso mesmo ai meu Deus estou com um pouco de amnesia de Alzheimer hoje e ai eu tive que improvisar e ai a luz não fica tão boa, sabe você fica meio que meu Deus a luz não está legal eu estou com a cara de boneca de porcelana mas eu fiz a make igualzinha daquele dia se não ficou igual gente se não ficou parecida é por causa da luz da iluminação mas a make realmente essa é muito fácil rapidinho, gente a gente faz essa make ficar linda e você pode ir para onde você quiser querida balada, casamento, aniversário vai para onde você quiser até para comprar pão, querida vai assim, desse jeito então é isso, gente vou mandar uns beijos especiais aqui, tá mas os meus beijinhos já dá aquela curtida para mim porque eu mereço, né, gente porque eu fui rápida nesse vídeo aqui e a make é lacrante, gente essa paletinha da Sephora é maravilhosa, gente olha é essa paletinha pequenininha aqui, tá, ó não esqueçam se vocês acharem na lojinha da Sephora porque ela é maravilhosa tá, então vamos lá uns beijinhos especiais, tá para Nara Nara Silva Eloá Diniz vamos ver o que mais que tem Romênia Limones Limones ai, gente, errei Romênia Limói Limóis ai, gente eu acho que não sei esse nome tá estranho Mariana Cavalcanti beijo, Mariana uma fofa, gente Ingrid Cardoso Rosa Carla Ellis vamos ver quem mais Caroline Morel Michelle Magrinelli ai, gente eu tô errando todos os nomes eu já acho que é emoção, nervoso vamos ver quem mais GS2 é um coraçãozinho beijo, já Laiane Soares quem mais, gente o que tem aqui Aline Rosa Fernandes que mais que mais é porque eu hoje não anotei no bloquinho de anotação estou vendo pelos lados que tá demorando desse jeito Isabela Gomes Lucy Leide Araújo Saboia beijo que mais que tem aqui, gente Elisângela Pieroque gente, é um nome diferente é um nome estrangeiro, né olha, então são só esses mesmo só esses beijinhos então, ó compartilha esse vídeo aí nas redes sociais pra me ajudar aqui na divulgação tá, queridos me compartilha que é pra ajudar tá, se inscreva no canal se você não é inscrito porque senão minha filha você não vai ficar sabendo quando meus vídeos vão voar, entendeu tem que estar aqui, ó sempre inscrito no canal pra ficar sempre atualizado os vídeos novos que eu vou toda vez no canal, entendeu, né falei rápido, falei muito ai meu Deus fiquei sem ar agora, gente então é isso, tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo fique com Deus beijinhos tchau tchau